Atleta olímpica, né? Que foi campeã olímpica com a China nos Jogos de Pequim, então vai ser difícil tirar a medalha de ouro dela. Vamos ver. Ela também vai ter o apoio, ó. Olha aí, ela fez um desloque, um exercício muito bonito. E fez um Jäger vindo da posição cubital, que é o ombro deslocado, mas com falhas. Ela chegou muito perto do paralelo na retomada. Aí ele faz um giro com meia volta, entrando para a tomada cubital. E aí ela sai de duplo mortal grupado, uma queda. Foi muito lento a rotação dos dois mortais. Ela estava bem na prova. Infelizmente ela teve aquela queda que ela poderia ganhar uma medalha. Aí ela faz um desloque, ela entra com as pernas e desloca o ombro. É um exercício muito difícil, muito bonito. Aí quase ela toca com o rosto, o rosto às paralelas. Inclusive na saída, né, também, ela quase tocou com o rosto na barra. Na barra, exatamente, ela chutou muito o calcanhar para cima, para buscar a altura, mas às vezes quando vai muito para cima, perde em rotação e fica muito perto do barrote. Aí a gente vai acompanhar. Olha como ela chuta o pé lá para cima, ó. Só que foi muito para cima e perdeu em rotação. E aí O que é isso?